A vida é vida! E atualizei em outra boca E naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer Só deu você, só deu você E naquela cama não tinha nada além de prazer Só deu você, só deu você E naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer Só deu você, só deu você E naquela cama não tinha nada além de prazer O problema é quando você tá em alta velocidade O caminhão que cruza ele levanta essa pedra e quebra o para-brisa Esse é o problema Ainda tá informando aqui 2 segundos tá top Sumiu o asfalto, cara, só de você Se a vida é vida, né? Eu tô paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Precaparam essa parte aqui, pessoal E eu tô na contramão Se de repente sumiu o asfalto Olha só como que tá aí, cara Ela vinha muito rápido Eu tava com a risca de perder o controle, né? Olha só como que tá aqui o parque do caralho Filha da puta Passaram a máquina, né? Pra decapar, raspar os buracos Assim, os buracos lá E os buraquinhos, eu tô falando Vai tapando, tá me falando Eu sei bem quem eu sou Oh, oh, oh Eu nunca me dou Quando a paixão não dá certo Porque ele faz Eu não me perdi Quando a paixão não dá certo Eu não me perdi